O que é amanhã? Será que eu não sei das bastantes, meu amigo? Você não dá para fugir? Já não te mandou mais... Você não dá para fugir, mas... Não dá para usar isso, não dá. Porque todas as vezes entra mais água na tua boca do que sai. A água está meio fuda. Segura aí agora, onde você? Tão um puto, calma aí. Se eu estou indo mais entrar na água. Frio Frio Tchau 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 Tchau